Campinas e Americana estão entre as cinco cidades do país que tiveram o maior número de casos de dengue no primeiro trimestre do ano. Funcionários do Hospital Mário Gatti decidem voltar ao trabalho e descartam possibilidade de greve pelos próximos 30 dias. Moradora de prédio de Campinas que alimenta pombos é autuada por colocar em risco a saúde de vizinhos e comerciantes. A Polícia Federal vai receber reforço de agentes para a segurança de delegações que vão ficar na região durante a Copa do Mundo. E também pesquisa revela que mais da metade da população brasileira não tem o hábito de poupar dinheiro. Agora no Ban de Cidade. Boa noite. Mesmo com a estiagem registrada no início deste ano, a dengue preocupa profissionais da saúde em pelo menos duas cidades aqui da região. Campinas e Americana somaram juntas em 2014 mais de 3 mil casos da doença e estão na contramão do restante do país. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, Campinas e Americana estão entre as cinco cidades que registraram maior número de casos de dengue nos dois primeiros meses do ano. Segundo o levantamento, Campinas teve 1.739 notificações este ano. Em Americana foram 1.692. Os números vão na contramão do restante do país, que teve uma redução de 80% nas notificações em relação ao mesmo período do ano passado. A região do Jardim Florença, em Campinas, é uma das mais críticas. Aqui, todo mundo conhece alguém que contraiu a doença nos últimos meses. Há menos de 10 dias, Orlando levou um susto quando os dois filhos foram diagnosticados com dengue. A gente fica preocupado porque a gente sabe que tem casos de morte até. Quando complica, de repente, a segunda vez, pode vir mais grave ainda. Mesmo a baixa quantidade de chuva registrada neste período, não evitou a proliferação do mosquito transmissor da doença. Nós temos criadouros disponíveis que independem da chuva. E este calor, essas temperaturas elevadas, mesmo sem chuva, favorecem com que o mosquito da dengue tenha um metabolismo mais acelerado. Os números registrados até agora preocupam as autoridades, já que, historicamente, os próximos meses são os mais críticos. Traz um alerta para a classe médica, para suspeitar de dengue, para que o manejo clínico seja feito o mais rápido possível, para a gente evitar óbitos. Então, é uma situação, realmente, que exige cuidado e traz preocupação. Uma moradora do bairro Cambuí, em Campinas, foi autuada por colocar em risco a saúde de vizinhos e comerciantes que vivem próximo ao prédio dela. A mulher alimenta pombos, que passaram a frequentar a área cada dia em maior número. Ela chegou a ser procurada pela vigilância sanitária, mas nunca atendeu os agentes. O auto de infração acabou sendo publicado no Diário Oficial do município. Não é preciso esperar muito para flagrar uma grande quantidade de pombos na sacada da mulher. Eles tomam conta do espaço. Até uma gaiola foi instalada para acomodar as aves. Para evitar o contato com os animais, as janelas dos apartamentos vizinhos ficam sempre fechadas. Mas isso não é suficiente. Dona Lúcia, que mora no prédio, sofre com a situação. Esses pombos estão colocando cocô, tudo que se pode imaginar, piolho, pelo prédio inteiro. A gente tem encontrado, até dentro de armário, pena de pombo. Por causa do problema que, segundo os moradores, já dura cerca de cinco anos, muita gente acabou mudando daqui. Eles dizem também que, antes de passar a alimentar os pombos na sacada do apartamento, a mulher colocava a comida na esquina das ruas Padre Almeida e Américo Brasiliense, no Cambuí. O que também gerou muita reclamação. À espera do que comer, os bichos ficam sempre por aqui. A calçada fica toda suja e nem os carros escapam. Fica muito sujo, mancha o carro, a tintura. E não é uma, duas, é um monte. Você consegue quase não andar na calçada. É horrível. A dona do restaurante, que fica ao lado do prédio, conta que já teve prejuízo por causa da situação. Muita gente passa a ver as pombas no chão, no telhado e fica com meio receio de entrar, né? Porque todo mundo sabe que pomba traz doença, um monte de coisa. Em 2009, representantes da vigilância sanitária vieram até o local para tentar conversar com a mulher, mas não foram atendidos. Desde então, o problema persiste. E além de perturbar moradores e comerciantes da área, existe ainda o risco de doenças que são transmitidas pelos pombos. Os mais problemas são uma reação alérgica a ácaros, a pena dos pombos, mas principalmente algumas doenças de origem de fungos ou bactérias que, se aspiradas ou engolidas pelas pessoas, podem ocasionar doenças. Algumas pneumonia, né? Essas, algumas delas podem evoluir até para um caso de meningite. Pode causar diarreias, mal-estar. Então, são doenças do sistema respiratório, do sistema digestivo e algumas podem evoluir para o sistema nervoso. Por causa dos riscos, a dona do apartamento foi autuada pela prefeitura. A gente procura sempre fazer um trabalho educativo, né? Orientação, explicando que a pessoa tome consciência, se sensibilize, que o ato que está fazendo não é adequado e que naturalmente promova a correção. No caso, não fazendo a correção, aí a gente faz a atuação da vigilância sanitária. O ideal é que você respeite o ambiente do animal, né? Observe, é bonito, é prazeroso, mas não tenha o contato físico com eles. A outra coisa é não os alimente. Esses animais, eles têm que procurar o alimento em outros ambientes. A partir de sexta-feira, ela tem um prazo de 10 dias para se defender. Caso a multa seja aplicada, o valor pode variar de 600 a 6 mil reais. Além disso, fica proibida a alimentação das aves. Nós tentamos conversar com a moradora sobre o problema, mas ela não quis nos atender. Chega de tanta gente falar mal dos animais que não fazem nada pra ninguém. A senhora não gostaria de dar o lado da senhora, então, sobre a situação? Não, não tem situação nenhuma. Que situação? Não tem nenhuma. É porque a gente recebeu várias... Os filhos são livres, vão onde querem. É porque a gente recebeu reclamações. Bom dia, tudo de bem, bom pra vocês. Até logo. Amanhã, o tempo varia entre nublado e parcialmente nublado com pancadas de chuva. O índice de raios ultravioleta permanece muito alto. As temperaturas ficam assim nesta quarta-feira. Em Campinas, Várcia Paulista e Cabreúva, máxima de 32 graus. Já em Mojiguassu, os termômetros podem chegar aos 33. E você vai ver em instantes, desempenho da indústria regional registra pequena melhora, mas não o suficiente pra deixar os empresários confiantes.